A gente começou a ficar um pouco estressado Gente, o meu carro é batido podre ou é inteiro, pai? Batido podre, meu carro não tá podre Mas não conseguimos, então assim, se a gente enguiçar Ficando meio tenso agora Vou ter que entrar em alguma rua que eu não sei qual é, eu tô realmente perdida Oi gente, tá começando mais um vídeo por aqui E hoje nós vamos dar uma volta de carro, gente A gente vai dirigir sem ruvo por aí e vamos ver o que vai acontecer A questão é a seguinte, a gente já tá preso há muito tempo aqui por conta da quarentena E a gente decidiu dar uma voltinha de carro por aí Sem destino, vamos ver o que vai rolar E eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo Então dá muito like aí se você curte esse tipo de aventura, esse tipo de vídeo E comenta muito aqui embaixo se você quer um outro tipo de vídeo Ou a parte 2 desse aqui Como nós estamos há muito tempo em quarentena, a gente começou a ficar um pouco estressado E a gente decidiu que a gente vai dar uma volta de carro A gente não fez isso até hoje Então a gente até se preparou pra isso Eu até coloquei um look, olha isso Um look legal, entendeu? A gente tá levando coisas como água, como comida Só pra dar essa volta Então a gente vai levar, olha, amendoim Tem esse Tem esse aqui também Minha mãe pegou maçã Eu adoro essa maçã porque ela é pequenininha É isso, gente A gente tá super preparado, entendeu? Pra essa aventura Mas antes a gente vai ter que fazer uma coisa com o carro Porque faz muito tempo que eu não saio com o carro e ando em longas distâncias E aí meu pai falou Você tem que colocar água no carro E eu já fiz isso uma vez, mas eu não quero me sujar porque afinal de contas Eu estou com esse look lindo de passeio de carro Gente, eu não entendi Eu cheguei aqui fora e olha só o que tem Compro carros batido podre inteiro Gente, o meu carro é batido podre ou é inteiro, pai? É inteiro, né? Tá no ouvindo? Pô, sei lá Por que ele não colocou isso no seu? Deixa eu ver se tem no meu pai Pera aí Não, ele não colocou pros dois Ele colocou só no meu E outra coisa Tem os carrões ali também, ó Tá vendo? Nenhum deles tem esse negócio E eles todos estão inteiros Fiquei bolada agora Eu, hein? Compro carro batido podre Meu carro não tá podre Meu carro não tá podre Meu carro não tá podre Mãe, o que que tava no meu carro? Só tá no meu carro da rua inteira Tô brincando, eu não sei Mas olha isso Você acha que meu carro é batido podre ou inteiro? Eu acho que isso aqui é até um bom sinal O sinal que o cara passou na rua toda E se interessou pelo teu carro Não, mãe Ele se interessou porque ele pensou assim Acho que essa pessoa aqui pode vender o carro Viva, esse carro é difícil de achar o carro Vai lá ver se o do meu pai tem O do meu pai não tem É um carro comum É um carro comum O teu carro é diferente É um sonho Ah, tá Tá bom Galera, já estamos aqui Meu pai colocou água no carro O carro tá fazendo uns barulhos estranhos E a gente tentou detectar Mas não conseguimos Então assim, se a gente enguiçar Não sabemos o que é E aí ferrou Mas se Deus quiser Não vai ser nada não A gente vai conseguir E a gente tá indo sem rumo, gente A gente tá indo Vamos ver onde a gente vai parar Primeiro a gente tem que botar gasolina Então assim Tô procurando um posto Senão aí vai dar ruim mesmo Mas a gente vai achar o posto Gente, eu não achei posto ainda A gente já tá dirigindo há um tempo Eu não achei posto E eu não sei Não tô falando posto Nem do outro lado agora E agora, mãe? A gente vai ter que fazer o retorno E pedir E ir pra aquele posto? Não, 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 não É, aquele posto lá embaixo Pra descer Não, 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 não E agora? O que a gente vai fazer? Só tem um ponto Gente, como assim? A gente tá andando há muito tempo Pra não ver um posto E eu quase fiz uma besteira Eu quase fui parada pra lá E a gente ia entrar num lugar Que eu não sei muito bem sair Mas eu consegui Agora A gente ligou o GPS, né? Mas o posto realmente Eu não sei se a gente bota no GPS posto ou não Ficando meio tenso agora Pede quantos pontos na carteira sem gasolina? Ih, tem uma multa sim Pône seca Você... Se você enguiçar Por que não tem gasolina no teu carro? Eu acho que tem Aí eu tô ferrada Já tem o posto pertinho de casa, né? E a gente não foi, por quê? Não sabemos Por que a gente falou? Vamos no passo Mas a gente tem que ir pra direita, né? Isso, pra direita entrar ali, ó A próxima direita Galera, olha só Vou ter que desligar o celular Porque a gente tá gravando com o celular E a gente precisa do GPS Porque a gente vai parar num lugar Que eu não sei Qual vai ser o melhor lugar Pra gente voltar ainda Vou ter que entrar em alguma rua Que eu não sei qual é Eu tô realmente perdida Então Eu vou desligar aqui Daqui a pouco eu volto Tchau 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 Bom, gente A gente parou aqui Porque a gente perdeu o último retorno Sim, nós perdemos o último retorno Então a gente tá indo reto agora Sem saber muito bem Assim, a gente sabe como voltar pra casa Mas a gente ainda vai ter que andar muito Porque não tem retorno perto Basicamente é isso Mas a gente parou um pouco aqui Pra olhar o mar Olha ali, o mar tá ali atrás Você vai comer algum lanchinho? Acho que a gente vai comer Antes de voltar A gente não sabe como isso vai ser agora É Estamos vendo um pouquinho o mar aqui Aqui na frente Tem uns bichos muito sinistros andando Gente, a gente tá até com medo De eles invadirem o carro Mas a gente não vai sair do carro Então tá de boa Só que tem uns bichos mexendo nessa mata Que a gente tá apavorado, sério A gente tá de olho ali pra, sei lá Vai que sai um... Achei camaleão Camaleão? Achei camaleão Eu vi só o rabo mexendo grande assim Pode ser cobra É igual aqueles que tem lá na mansão Só que enorme Gigante Parece jacaré Pode ser jacaré também Pode ser Lá tem um lago É verdade Aqui tem muito jacaré, gente Pode ser jacaré mesmo Mas eles não chegam aqui Será que eles chegam aqui? Enfim Já pensou que aparece um jacaré aqui? A gente tá no carro A gente dá uma volta Que fecha tudo Ah lá, tem um urubuzão lá Tá vendo? Só que tá muito calor Dá uma vontade de mergulhar, né? Poxa Mas também o mar tá com bandeira vermelha Ninguém tem que mergulhar Então mesmo se a gente pudesse Ir pra pra praia Se a gente estivesse em condições normais A gente não ia poder mergulhar, né? A gente não ia entrar na água, não Minha mãe tá com o lanchinho dela Deixa eu ver seu lanchinho Galera, nós estamos chocadas Porque parou um carro ali Eu não vou mostrar obviamente, né? Parou um carro ali E a menina botou a máscara Saiu do carro E foi em direção ao mato Esse lugar sinistro aqui Que eu falei pra vocês Ela foi pra lá Aí minha mãe falou Cara, eu acho que ela vai fazer xixi E aí eu falei Não, ela não pode fazer isso Porque ali tem uma ciclovia, entendeu? Se alguém ver Tipo, ela não pode Fora que dá pra fazer xixi assim Mas... Ah não, ela voltou Tá voltando, mãe Ali, ó Ela desistiu Ela viu a ciclovia A gente falou Meu Deus, alguém tem que avisar Que tem uma ciclovia Ela não pode fazer isso E pra lá acho que tem banheiro Da prefeitura, né? Tem, mas olhando daqui Parece que é um bom matagal, né? Mas passa uma ciclovia Bem no meio do mar Sim, sim Bom, galera A gente já ficou aqui Durante um tempo Portinho do mar Aqui do carro mesmo E agora a gente vai ter que voltar E procurar um posto de gasolina Urgentemente, né, mãe? É, eu não vi nenhum Só aquele lá pelo de casa Pois é Então a gente Ou a gente tem que encontrar um no caminho Ou tem que durar a gasolina Até a gente chegar nesse Porque senão a gente tá frito Mas vamos lá Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Encontramos um posto, gente Conseguimos Yes Nós vamos ficar paradas Chegamos em casa, galera Mãe, o que você achou da nossa aventura? Bom, achei ótimo Que o sol tá lindo, né? Só que teve uma hora Que eu fiquei com medo De acabar gasolina Eu também A gente ficou muito tenso E a moça que ia fazer xixi desistiu Será que ela ia fazer xixi? Acho que a gente julgou errado Ah, eu acho que sim Ela foi só dar uma olhada Tipo assim Ah, o que que é aqui? Não sei Sei lá, né? Não era do Rio de Janeiro É A muito tempo, né? Eu não fico nesse matinho Aí quando chegou ali Viu que tinha uma pista Atrás do mato Aí ela voltou Coitada Pois é Eu acho que eu não falei Que o carro deles Não era do Rio de Janeiro Então eles deviam estar fazendo Uma viagem, né? Mas aí não deu Pra ela fazer um xixi ali Mas isso é uma história Que a gente tá na nossa cabeça Não necessariamente é verdade, né mãe? A gente que acha Que é isso A gente foi imaginando isso Agora a gente vai almoçar Minha mãe vai comer o quê? A gente almoçou, né? A sopa E eu vou comer estrogonofe Hummm Minha comida preferida da vida Será que tem a batata palha? Por favor Tem a batata palha Tem? Tem a batata palha, mãe Então, gente Eu vou almoçar Já fiz o meu pratinho aqui Minha comida preferida Deixa aqui nos comentários Qual é a sua comida preferida da vida A minha é estrogonofe Já falei várias vezes aqui pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa aventura de hoje Foi meio louca aí Mas a gente amou Pelo menos a gente fez Uma coisa diferente E é isso Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau